Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e já queria agradecer a vocês que estão indo lá no nosso Instagram seguindo o perfil e marcando as pessoas na foto para concorrer a uma camiseta e a uma caneca que eu vou sortear por lá vou sortear também aqui no Twitter e vou sortear aqui no canal lá no Instagram tem uma foto onde estamos eu, meu pai e meu irmão é nessa foto que você vai fazer um comentário marcando uma pessoa é só seguir a página, marcar uma pessoa nesse comentário e você estará concorrendo, tá bem? não é as outras fotos, é especificamente essa foto, tá? então sigam lá se alguém me pedir uma receita, falar olha Daniel, como fazemos para... acabar com o país eu vou dizer a vocês repitam o que a Argentina está fazendo façam o que a Venezuela fez é a receita perfeita para se acabar com o país instale um governo socialista e você vai conseguir vai obter um êxito assim tremendo em acabar com o país a situação da Argentina se deteriora mais a cada dia é lamentável ver o que acontece com os hermanos o que ocorre naquele país fuga de capitais fuga de empresas fuga de pessoas que têm um certo poder aquisitivo maior porque eles estão sofrendo demais não é possível que um governo vendo o que está ocorrendo ao seu país não tente mudar isso se a política que ele estava fazendo não deu certo até agora muda? mas não eles querem insistir querem destruir com o que resta da economia argentina é lamentável você ver pessoas tendo que deixar os seus lares e migrar para outros países por falta de condição isso acontece em diversos países do mundo na Argentina está acontecendo agora por culpa única e exclusiva do governo o governo eu vi uma notícia hoje que me deixou meio que chocado sabe é a receita perfeita para terminar de acabar com o país é o tiro de misericórdia digamos assim eu vou colocar na tela para que vocês vejam deputados aprovam lei para taxar grandes fortunas na Argentina o debate sobre a taxação das grandes fortunas durou cerca de 13 horas na Câmara a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta 18 um projeto de lei que cria um imposto extraordinário para pessoas que possuam um patrimônio superior a 200 milhões de pesos cerca de 2 milhões e 350 mil dólares ou 12 milhões e meio de reais o texto final foi aprovado por 133 a 115 agora segue para a discussão no Senado a meta do governo do governo do presidente Alberto Fernandes é arrecadar até 3 bilhões de dólares com um imposto que varia de 2 a 3,5% ao todo seriam afetados entre 9 mil e 12 mil pessoas na Argentina a oposição é contrária ao projeto por considerar que ela afugentará investimentos na Argentina e que atua como um confisco por outro lado os defensores da ideia afirmam que esse novo imposto afetará apenas 0,02% da população tá certo? a notícia terminou aí eu fico impressionado é um sabe é um efeito dominó e eles sabem que isso vai acontecer mesmo assim eles fazem eu vou colocar outras notícias para que vocês vejam a situação que está a economia da Argentina como a política econômica do governo Alberto Fernandes está terminando de matar a economia argentina terminando de sufocar o seu povo argentinos ricos fogem de impostos e migram para o Uruguai há 3 meses Catalina Jack economista argentina de 37 anos com 2 mestrados embarcou em uma balsa rápida de Buenos Aires rumo ao Uruguai ela conseguiu um emprego em uma empresa de software e agora olha o mundo de uma casa que alugou perto do balneário de Punta de Leste seu irmão e sua família já haviam se estabelecido nas proximidades algumas semanas antes duas dúzias de amigos já mudaram ou estão mudando eu preferia continuar trabalhando na Argentina disse hoje acho que não tem lugar para mim lá não tenho dúvidas de que as pessoas que saem são os que pagam mais impostos as mais produtivas e as mais qualificadas receita perfeita taxa e grandes fortunas cobrem mais impostos de pessoas que ganham mais é perfeito continuem colocando impostos 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 olha nós temos que ver o social o governo precisa arrecadar mais precisa distribuir renda continue fazendo outros países estão de portas abertas para essa mão de obra qualificada pessoas que produzem que pagam mais impostos e que vão deixar agora a Argentina o Brasil vai adorar receber profissionais qualificados do gabarito dela por exemplo o Uruguai está amando mas Alberto Fernandes quer criar impostos porque o que eles fizeram até agora não foi o suficiente tá certo tem a notícia segue é que é extensa eu não vou conseguir passar todas para vocês inteiramente mas vocês podem olhar aqui está no Money Times é só entrar no site e ver está aqui uau Argentina vê fuga de multinacionais e cresce a procura de empresas pelo Brasil além das empresas internacionais que deixam a Argentina centenas de pequenas e médias empresas locais avaliam levar parte da produção ao Brasil e ao Uruguai além das empresas internacionais que deixam a Argentina centenas de pequenas e médias empresas esse aqui ele está repetindo Márcio Rezende correspondente em Buenos Aires tá dezenas de multinacionais tem abandonado as suas operações na Argentina ou diminuído a sua estrutura ao mínimo operacional o fenômeno não se limita as grandes companhias de capitais estrangeiros centenas de pequenas e médias empresas estudam a possibilidade de fazerem do Brasil e do Uruguai a sua base de produção tá certo? tá aí é olha é lamentável ver um país bonito como a Argentina é com um povo esforçado como o argentino é sofrendo do jeito que estão sofrendo Argentina vê fuga de empresas estrangeiras por causa da insegurança com o cenário econômico a lista das que estão abandonando o solo argentino também é integrada por companhias aéreas como Latam Argentina Qatar Airways Emirates e Air New Zealand a empresa de entrega a domicílios espanhola Glovo é a mais recente a integrar a lista das companhias que estão deixando a Argentina e notem 17 de nove de 2020 é recente as notícias são desse semestre tá certo? não são notícias antigas são notícias atuais vamos continuar aqui que estão deixando a Argentina desde o agravamento da crise econômica local já iniciada antes da pandemia porém agravada pelas consequências das medidas de quarentena decretadas pelo governo para enfrentar o coronavírus a quarentena mais longa a quarentena mais longa do mundo a mais restritiva do mundo e tem mais morte por milhão e mais contaminados por milhão de habitantes que o Brasil vê se tem cabimento mostra duas coisas que não funciona o isolamento social porque há mais contaminação lá do que aqui no Brasil que não teve um isolamento tão rígido e tão por longo período não funciona e só serve para acabar com a economia tá certo? só para isso que serviu a lista das que estão abandonando o solo argentino também é integrada pelas companhias aéreas Latam Argentina Qatar Airways Emirates e New Air Zealand empresas de cosmética e farmacêutica como a Pierre Fabre e a indústria de autopestas francesa Sangoban Security tá certo? tá aí grandes empresas inclusive essa Sangoban ela investiu 200 milhões de dólares numa planta na Argentina em 2016 quatro anos depois ela está deixando a Argentina fábricas deixam a Argentina e migram para o Brasil sabe por que eles estão fazendo isso? porque o governo Bolsonaro é horrível e o governo Alberto Fernandes é maravilhoso certo? aqui temos uma ditadura um governo ilegítimo como disse Guilherme Boulos na Argentina temos um governo socialista um governo que pensa no povo e as empresas estão deixando lá irônico né? tem mais notícias fuga de dólares afunda a economia argentina e já falta já faltam alimentos nos mercados tá certo? aqui ó 31 do 10 de 2020 a fuga de capital estrangeiro e as medidas do governo para conter a escassez de dólares pressionam a já combalida economia da Argentina em meio ao prolongamento das medidas de isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus nas províncias do interior o país já perdeu 4 bilhões de dólares em reservas internacionais desde o começo desde o início do ano que somam hoje 40 bilhões de dólares segundo dados do Banco Central Argentino o cenário agravado por duas recessões seguidas 2018 e 2019 já impacta no cotidiano da população faltam alimentos e itens básicos nos supermercados de Buenos Aires e arredores para analistas as prateleiras vazias são reflexos das recentes políticas de controle cambial adotadas pelo presidente Alberto Fernandes tá certo? na tentativa de estancar sabe gente olha eu fico enojado de ver um governo fazendo isso com um país de estancar a sangria de dólares do país medidas para dificultar o acesso dos portenhos a moeda norte-americana já eram adotadas na gestão do liberal Maurício Macri mas foram endurecidas pela atual gestão da casa rosada que tem Cristina Kirchner como vice-presidente em setembro a autoridade monetária anunciou a criação de um novo imposto de 35% sobre os gastos no cartão de crédito na moeda internacional as compras no cartão também foram limitadas a 200 dólares o mesmo valor imposto por Macri para compra individual receita faltando já alimentos lembrem comigo aonde vocês viram recentemente começaram a faltar alimentos nos mercados depois vocês viram o que é exatamente o que você pensou as pessoas comendo lixo a pobreza tomando conta do país já está acontecendo na Argentina eu vou colocar aqui eu peço que se você tiver com crianças aí na sala porque as as cenas são sim fortes não deixe as crianças verem as fotos tá peço isso a vocês nova venezuela notícia de hoje nova venezuela pessoas comem lixo para sobreviver em cidade argentina tá aqui 19 de novembro de 2020 a argentina vive dias de venezuela seu atual governo leva o país para uma situação que tem se tornado cada vez mais irreversível para o leitor que não gosta de cenas de miséria essa matéria contém imagens fortes a cidade de puerto iguaçu teve registradas cenas lamentáveis de pobreza pessoas comendo lixo desenterrando pedaços de frangos foram fotografadas e expuseram o caos que o país vive tá aqui ó foto aqui foto aqui lamentável o número de pobres cresceu mais de 5 pontos percentuais na primeira metade do ano de 35,5 para 40,9 quase 7% da população está em situação de indigência o que corresponde a cerca de 3 milhões de pessoas é o caso das 100 famílias que sobrevivem em condições de extrema pobreza no bairro de San Juan em Puerto Iguaçu nas proximidades de um lixão a céu aberto o pouco dinheiro que essas famílias conseguem obter de bicos ou até de esmolas é transformado em alimentos não sobra nada para comprar algum material de construção para melhorar a qualidade de suas precárias moradias informa o portal El Território são os moradores nesta situação que aparecem nas imagens que magoam produzem indignação e tristeza como noticiou o portal La Voz de Cartaratas em matéria publicada na terça 17 a reportagem registra que ao chegar um caminhão carregado com caixas de músculos de frango impróprios para consumo que seriam enterradas em um terreno do município do município os vizinhos ficaram esperando até que o trabalho terminasse quando o caminhão saiu escavaram até encontrar as caixas levando-as para suas casas os músculos de frango haviam sido apreendidos um dia antes pela fiscalização da prefeitura porque a mercadoria não contava com notas fiscais ao verificar a carga os fiscais perceberam que estava em mau estado de conservação com risco de contaminar e intoxicar a população e decidiram enterrar as caixas é isso que eles estão comendo tá certo lixo carne estragada frango estragado sei que as cenas são fortes é lamentável você saber que os seres humanos estão passando por isso aqui no brasil ocorre sim gente sobrevivendo no lixão mas em menor escala é doído você saber que isso acontece que enquanto eles comem caviar tem tudo do bom e do melhor lá na casa rosada as pessoas estão passando fome passando necessidades e o governo está dizendo olha fique em casa enquanto a pandemia está contaminando a todos do mesmo modo está matando mais que no brasil por exemplo lamentável cenas lamentáveis eu vou deixar aqui 10 pontos que a argentina poderia ter feito para melhorar a situação do seu povo ao longo dos anos está aqui 10 medidas que podem ser feitas disciplina fiscal reordenamento nas prioridades dos gastos públicos gastar com caviar gastar com lagosta gastar com vinhos champanhes banquetes aumento de salários mordomias de deputados tudo isso tem que estar em último lugar o reordenamento nas prioridades gastar com o que é prioritário deputados senadores juízes não são prioridade reforma tributária quanto menos imposto se tem mais você vai conseguir que as empresas produzam mais o seu produto vai ser competitivo você vai vender mais e vai arrecadar a mesma coisa de impostos para o governo só que produzindo mais empregando mais liberalização do setor financeiro manutenção das taxas de câmbio competitivas alguns anos atrás com 4 pesos você comprava 1 dólar hoje é necessário mais de 71 pesos para comprar 1 dólar mais de 1.600% de desvalorização do peso atração liberação liberalização comercial atração de investimentos diretos estrangeiros eles estão fazendo tudo ao contrário olha nós vamos taxar fortunas as empresas não investem as pessoas que tem estão saindo e vindo morar no Brasil ou morar no Uruguai para não ter que pagar mais esse imposto além da carga tributária que já tem privatização de empresas estatais é muito necessário em qualquer país inclusive aqui no Brasil coisa que Paulo Guedes tudo isso aqui Paulo Guedes tenta fazer no Brasil e ainda não conseguiu implantar tudo porque os deputados não deixam o congresso não aprova desregulamentação da economia proteção de direitos autorais ou seja livre mercado mas não eles tem que olha nós somos socialistas nós temos que pensar no social no bem estar social o melhor o melhor programa social é um bom emprego uma pessoa bem empregada ela não depende de nada do governo uma pessoa bem empregada ela pode votar com a sua consciência não com a sua barriga não sendo comprada sendo ameaçada olha se fulano ganhar vão cortar o bolsa família vão cortar cesta básica olha se você não votar em eu não te dou mais cesta básica não te ajudo mais porque é isso que acontece no Brasil e com certeza isso aconteceu na Argentina vejam os deputados que lá votaram a favor de mais imposto com certeza houve isso na Argentina você quer uma receita para acabar com o país copie a Argentina copie a Venezuela Cuba copie a Coreia do Norte é desprezível ver que pessoas aqui no Brasil querem implantar esse tipo de sistema enquanto nós brasileiros podemos dizer que nós vivemos na mordomia se comparado a essas pessoas e eles querem trazer o que para cá exatamente isso que eu acabei de mostrar para vocês pobreza o capitalismo ele distribui a riqueza desigualmente isso não tem como negar é uma distribuição desigual de riqueza uns ganham mais outros ganham menos até porque é uma livre iniciativa uma pessoa que trabalha no sistema financeiro tende a ganhar mais de uma pessoa que tem prazer em ser um marcineiro então são escolhas a remuneração vai de acordo com a escolha de acordo com a procura do mercado são N fatores mas produz riqueza o capitalismo produz riqueza o socialismo está aí distribui igualmente a pobreza é certo infelizmente é assim um grande abraço que Deus abençoe a todos abençoe